Meu nome é Luciano Diner e estamos aqui inaugurando o Natal Iluminado do Céu Sagrado. É um evento que a gente faz aqui e é um presente para a sociedade. O Natal a gente percebe que por aí dizem que está morrendo, então a gente fez aqui no Céu Sagrado um espaço bacana onde as pessoas, as famílias possam vir nesse período bacana, que é esse período de Natal, o período de Dezembro, onde as famílias possam ter um lugar para visitar e é um trabalho muito difícil, levamos cinco meses para fazer, temos três milhões de lâmpadas e foi feito com muito esforço, muito carinho para poder proporcionar para vocês esse presente de Natal que é o Natal Iluminado do Céu Sagrado. Natal Iluminado do Céu Sagrado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.